Marista, quem está procurando um emprego e precisa de uma forcinha para montar o currículo vai ter oportunidade para fazer isso com a ajuda de especialistas, é o feirão do currículo gente está acontecendo hoje e amanhã aqui na capital JP Cardoso, ele está ao vivo com mais informações e vai falar de como os interessados, os sem casa, que estão precisando de uma ajudinha para fazer esse documento bem feito, como é que faz JP? Conta tudo para a gente Oi Marista, boa tarde para você, boa tarde a todos, só um pouquinho tá, estou terminando aqui o currículo do meu amigo, estou dando uma ajeitada no currículo dele aqui, aproveitando né, porque aqui é a feira do currículo, feirão do currículo, pronto, aí beleza, terminei aqui, legal, nós estamos aqui no feirão do currículo e a gente vai falar um pouquinho aqui agora com a nossa amiga aqui, a Liriel, que ela está aqui ajeitando o currículo dela, só para quem está em casa entender, é um feirão do currículo, é uma ação da Prefeitura de Florianópolis, Floripa Mais Emprego e a empresa Microlins, eles estão unidos aqui para auxiliar as pessoas na hora de confeccionar o currículo para facilitar na entrada do mercado de trabalho, porque um currículo bom faz toda a diferença, boa tarde para você Liriel, e aí, o que você já ajeitou nesse currículo aí, o seu currículo como é que estava e como que está agora depois da orientação? Bom, o meu currículo estava péssimo né, eu não estava conseguindo dar uma apresentação boa ali no meu currículo para as empresas né, então eu vi né, no Facebook e no Instagram também né, a ação que ia ter aqui, então eu falei, ah, como não tentar né, eu vejo que a Microlins também dá muita oportunidade, eu falei, então eu vou lá, eu vou melhorar o meu currículo e eu vou conseguir entrar no mercado. Qual a sua área de atuação? A minha área de atuação hoje é a orientação educacional. É isso aí, então boa sorte para você, currículo pronto, quero mostrar aqui, obrigado e boa sorte, eu quero mostrar para vocês que aqui ó, tem toda uma estrutura preparada para receber as pessoas que vierem aqui na Tenente Silveira, na rua Tenente Silveira, deixa eu pegar minha colinha aqui, opa, vamos lá, vai acontecer essa feira durante o dia 26 e 27, então as pessoas que precisarem montar o currículo podem vir aqui na rua Tenente Silveira, a gente está para falar um pouco mais aqui com, sobre esse assunto com o Ivan Roberto Santos, que é o coordenador do Floripa Mais Empregos. Ivan, boa tarde para você, o que que não pode faltar num currículo? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde SBT, todos que estão assistindo, não pode faltar os dados atualizados, dados pessoais, dados de contato telefônico, atualizado, principalmente o e-mail também, certo? E essa atualização, atualizar também quais foram os últimos cargos que ele ocupou e as últimas qualificações em cursos que ele também fez, isso é um mandatório, obrigatório para todo o currículo. Certo, a pessoa chega aqui, ela recebe uma orientação, tem um currículo padrão, ela vai preenchendo, como que é feita essa orientação? Aqui tem especialista de carreira, são sete pessoas que estão trabalhando, são 50 computadores, então a hora que o pessoal chegar aqui vai ter vaga, vai ter pessoas para ajudar, para auxiliar nesse verão do currículo. Hoje e amanhã, né? E ele vai ter um currículo padrão, que ele pode preencher, atualizado, como se preenche um currículo e ele também pode preparar e se cadastrar no Floripa, mais empregos do seu cadastro, certo? Para ter acesso às vagas e preparar um currículo adequado a cada empresa, a cada área de atuação do candidato. E ele vai ter toda essa orientação para os especialistas de carreira que temos aqui para ajudar o pessoal que vier no feira no currículo. Tá certo, só atualizando o endereço para todo mundo, quem quer vir aqui pode procurar onde? Boa, Tenente Silveira, fica nosso parceiro físico aqui, que é a Microlins, no Centro da Cidade, Tenente Silveira, em frente ao Banco do Brasil, é muito fácil de encontrar, certo? Vai ter todo anúncio sobre fazer um currículo correto, cadastrar-se no portal do Floripa, mais empregos, acessar mais de 300 vagas e fazer todo esse processo aqui no Centro da Cidade, hoje e amanhã, de 7 até às 18 horas, hoje à tarde e amanhã. Tá bom, muito obrigado, Ivan Roberto Santos, que é o coordenador do Floripa, mais empregos e quem precisa fazer um currículo, atualizar, deixar bonitinho para facilitar a entrada no mercado de trabalho, vem aqui, faz como a Liriel, que está recebendo orientação agora mesmo, como fazer o currículo. Boa tarde, Maristéria, contigo.